TV Ipunha, um oferecimento, supermercado do português 1 e 2 e 2 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sempre peço a Deus que me ponha no caminho certo, que me dê palavras certas, que me dê sabedoria na hora de eu pedir o meu voto, na hora de eu conquistar o meu voto. O voto não é pedido. O voto é conquistado. Eu não tô caindo de paraquedas aqui pra ser candidato a prefeito. Eu não cheguei hoje na política querendo ser prefeito. Eu tenho a responsabilidade de ser um prefeito. A gente tem que saber até onde a gente pode dar o passo. Isso é muito importante. Se a gente não souber disso, o prejuízo é do município. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Vocês que elegem a gente. A gente trabalha pra vocês. As demandas vêm de vocês e a gente vê o que pode ser feito. Nós não somos perfeitos. Não conseguiremos fazer tudo. Mas se tiver nosso alcance, a gente vai batalhar dia, vai batalhar noite. E vamos conseguir fazer o melhor praipiúna. Em todas as áreas. Tudo que for possível, nós vamos fazer. Nós não comprometemos nada, não. Não é? Eu quero agradecer a minha esposa. Que está aqui comigo. Que nunca falou não pra mim. Ela aceitou minha candidatura. Ela aceitou minha candidatura. Porque ela confia em mim. Ela sabe que eu tenho potencial pra governar e proíba. Eu estou preparado pra governar e proíba. A nossa campanha é 3 e mais. Gente, obrigado. 45, confirma. É nóis. Obrigado a todos. Eu quero agradecer ao Juninho. Porque tem acreditado em mim. Pra levar esse projeto adiante. E eu repito, sem medo de errar todas as vezes. Ipuiúna não precisa renascer. Ipuiúna precisa progredir cada vez mais. Eu quero dizer a vocês que a política, quando ela é feita com P maiúsculo, nós conseguimos mudar a realidade da nossa sociedade. E foi isso que nós fizemos aqui em Ipuiúna. Por quê? Porque Ipuiúna sempre soube voltar quando era preciso escolher aqueles que mulher melhor pudessem representá-los. E aqui estão os nossos candidatos. Eu quero aqui, em público, dizer a vocês. Votem. Votem com confiança. Votem com convicção. Escolham os nossos candidatos a vereador e as nossas candidatas a vereadoras que fazem parte da nossa coligação, porque nós vamos precisar ter também maioria na Câmara. Faça com que Ipuiúna possa realmente exercer com dignidade a sua representatividade política. Esse é o caminho para que nós possamos ter um dia de amanhã ainda melhor daquele do que nós temos hoje. Vou encerrar as minhas palavras aqui deixando a mensagem a vocês. Nessa caminhada que nós tivemos, nós conseguimos transformar o Brasil. Caçamos um presidente da República. Estamos processados por rato. Tiremos nós deputados da forma dos deputados. Tirando os nossos candidatos do Senado da República, porque a nossa política é feita com ética, com responsabilidade, mas acima de tudo com compromisso com a opinião pública que nos elegeu. E aqui do meu lado tem dois homens que têm valores, que vocês conhecem muito mais do que eu, que estão preparados para assumir aí o futuro de Ipuiúna e dar continuidade a essas grandes conquistas que nós fizemos. Então, não importa o início da caminhada, não importa a chegada a março, não importa a chegada a juízo. O que importa é a nossa travessia. A travessia com ética, a travessia com decência e a travessia, acima de tudo, um exemplo para a sociedade que vai nos escolher. Quero contar com vocês. Quero contar com a juventude para nos ajudar a eleger. Quero contar com a população de Ipuiúna. Porque o futuro de Ipuiúna está na consciência de vocês. Um grande abraço e até o meu avanço ao público. Quero contar com a juventude para a gente. Eu não acredito que não é nada, viada. Esses são os R.I.U, gente! Esses são os rapaziadas! Rapaziada que tem responsabilidade! Se tem guerra! Rapaziada que quer continuar Ipuiúna! Música